Oi, tá dando um trequinho ali ou tá tudo bem? Tá me vendo? A imagem ali na câmera tá... Ah, mas enfim, acho que tá tudo bem. Entender como é que o homem vivia no passado é um pouquinho como montar um quebra-cabeça. O historiador vai precisar de diversas fontes históricas que vão dar vestígios de como este homem vivia no passado. Então é como montar mais ou menos um quebra-cabeça. Hello, people! Tudo bom? A primeira coisa que eu queria fazer é mandar um salve. Peraí que me ensinaram a fazer. É assim? Mais ou menos assim? Mandar um salve aí pra galera do Cefigã, escola que eu tô dando aulas de história para os sextos e sétimos anos neste 2019. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar sobre hoje é sobre fontes históricas. Né? Fontes históricas. Durante muito tempo, os historiadores acreditavam que você só poderia fazer história com sociedades que tinham escrita. Ou seja, sociedades que tinham desenvolvido a escrita. Perceba, quando você diz que somente povos que têm escrita são povos que têm história, você tá tendo aí uma visão eurocêntrica, uma visão branca, industrial, letrada, iluminista. Você tá excluindo outros povos deste processo de produzir a sua história. Bom, o que que acontece? Com a renovação das fontes históricas, a gente vai ter uma gama de possibilidades, principalmente aí no século XX, século XXI, uma gama de possibilidades de fontes históricas que podem aí ser utilizadas pra contar a história, como esse homem no passado vivia. Por exemplo, a gente vai ter fontes visuais, que são as fontes iconográficas, que podem ser aí fotografias, cartão postal, podem ser aí pinturas, esculturas, retratos, a gente vai ter fontes, as mais comuns também, aí materiais, a gente vai ter aí instrumentos, arma, ferramenta, e a gente vai ter as fontes orais, que são fontes relatadas por povos de geração em geração. Ou a gente vai ter a música, ou a gente vai ter aí contos, lendas. Então, o que que acontece? Com a renovação das fontes históricas, antes, a gente tinha uma gama muito pequenininha de fontes históricas pra gente trabalhar, principalmente e especialmente e unicamente fontes escritas. Então, agora, a gente vai ter uma ampla reforma de fontes que vai possibilitar com que a gente construa e entenda como é que esse homem do passado viveu. E, além disso, os historiadores, eles têm auxílio de diversos outros profissionais das ciências, como, por exemplo, os antropólogos, que estudam aí a relação do homem. A gente vai ter relações humanas, né? Quando eu falo homem, não é só homem, né? São relações humanas, né? A gente vai ter geólogos, que estudam as questões das pedras, cavernas, etc. A gente vai ter paleontólogos, que estudam a relação da biologia no passado. e a gente vai ter o arqueólogo, que também estuda aí produções de artefatos do homem no passado. Tranquilo, Pimpolhos? Os cachorros estão brigando aqui por um macaquinho e ainda bem que a gente teve aí a renovação das fontes históricas, que possibilitou aí a construção de outras versões da história, possibilitou aí a análise de vestígios dos fatos históricos que já passaram e possibilitou com que a gente conhecesse aí a história de povos indígenas, de povos africanos e outras histórias de povos que a gente não tinha conhecimento. Senta, Chico. Deita. Olá. Tá, tá. Tá bom. Vamos dar um oizazinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado o que são fontes históricas. Deixa um like e pede o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau.